Neste sábado, 17 de agosto, Santos X Havaí acontece pela 21ª rodada da Série B 2024. O duelo será disputado na Vila Belmiro às 16h, horário de Brasília. De um lado, o Peixe defende a liderança, enquanto o Leão da Ilha busca a primeira vitória na Vila. Confira as prováveis escalações, onde assistir e palpites do duelo na baixada. Premiere, serviço de pay-per-view da Globo, que detém os direitos de transmissão da Série B. A partida entre Santos e Havaí pela Série B terá transmissão ao vivo e exclusiva pelo serviço de pay-per-view Premiere. Santos Facebook e Twitter compartilhar via e-mail Foto de Bruno Menezes Bruno Menezes Jornalista pela Fionfão, onde atua como embaixador do curso e pesquisador na área de mídias sociais digitais. Acredita que o futebol é um microcosmo da sociedade que o rodeia. Cobriu a Copa do Mundo de 2022, além da cobertura dos principais clubes nacionais de futebol masculino e feminino, em Loco e da Redação, e dos casos Robinho e Daniel Alves. Já colaborou com o Editor Abril, Guia do Estudante, e Portal Uol, Editoria de Esportes. Bidou no Trivelo em 2023. Conteúdos relacionados Jogo do Cruzeiro Hoje, onde assistir ao vivo. Jogo do Cruzeiro Hoje, onde assistir ao vivo. 16 de agosto de 2024, 12 horas e 3. Ipswich Town X Liverpool, Palpites, onde assistir escalações, Premier League, 17 de agosto de 2024. Ipswich Town X Liverpool, Palpites, onde assistir escalações, Premier League, 17 de agosto de 2024. 16 de agosto de 2024, 9 horas e 47. Manchester United X Fulham, Palpites, onde assistir escalações, Premier League, 16 de agosto de 2024. Manchester United X Fulham, Palpites, onde assistir escalações, Premier League, 16 de agosto de 2024. 16 de agosto de 2024, 9 horas e 42. Fluminense X Corinthians, onde assistir palpites e escalações, Campeonato Brasileiro, 17 de agosto de 2024. Fluminense X Corinthians, onde assistir escalações, Campeonato Brasileiro, 17 de agosto de 2024. 16 de agosto de 2024, 9 horas e 2. RB Bragantino X Fortaleza, Palpites, onde assistir escalações, Campeonato Brasileiro, 17 de agosto de 2024. RB Bragantino X Fortaleza, Palpites, onde assistir escalações, Campeonato Brasileiro, 17 de agosto de 2024. 16 de agosto de 2024, 6 horas e 47. Valência X Barcelona, escalações, onde assistir palpites, La Liga, 17 de agosto de 2024. Valência X Barcelona, escalações, onde assistir palpites, La Liga, 17 de agosto de 2024. 16 de agosto de 2024, 4 horas e 30. Santos. Em um bom momento na temporada, o Santos acumula 10 jogos sem derrotas. Sob o comando de Fábio Carilli, a equipe bateu o Paysandu na Curuzu por 3 a 0, com destaque para Guilherme, vice-artilheiro da Série B com 7 gols. No ataque, o time agora conta com o reforço do equatoriano Billy Arce, que pode ser uma alternativa à Furch. Quem pode pintar nos próximos dias é o Endel Silva, que pode vir por empréstimo do Porto. O lateral-direito JP Schermont, que se recuperou de um entorce no tornozelo esquerdo, ainda é dúvida para o confronto deste sábado. O jogador participou do treino nesta quinta-feira, 15, mas sua participação só deve ser confirmada após o treino de sexta. William Bigode está fora da partida, suspenso pelo terceiro amarelo. Aderlan, Kevison e Juliano seguem no DM, e Gil retorna de suspensão. Havaí No Havaí, a chegada do experiente técnico Enderson Moreira trouxe uma nova energia, resultando em uma vitória por 1 a 0 sobre o operário PR em sua estreia, quebrando uma sequência de nove jogos sem vencer. Para o confronto contra o líder, a equipe catarinense não contará com Marcos Vinícius, que está suspenso, e Gustavo Tales, recém-contratado, deve ocupar a vaga. O Havaí também traz novidades para o duelo em Santos. Judson e Kevin se recuperaram de problemas físicos e provavelmente serão relacionados por Enderson Moreira. No entanto, Pedrinho e Roberto permanecem indisponíveis e sequer viajaram. Escalações confirmadas de Santos X Havaí As escalações são geradas automaticamente mais ou menos uma hora antes do início da partida.